As principais autoridades e personalidades participaram do lançamento da Expo Rio Preto, que terá foco total voltado para a sustentabilidade. Esse ano a exposição a gente criou um conceito de uma nova visão para a exposição, onde a gente vai funcionar totalmente independente do financiamento público. Nós estamos com grandes parceiros na iniciativa privada, estamos com apoio muito grande da Prefeitura e da Secretaria de Agricultura, mas o nosso objetivo é fazer da exposição de São José do Rio Preto um grande e viável negócio. A exposição esse ano através da Santarena, com o apoio forte financeiro desta empresa, teremos três shows portões abertos, um parque de diversão de primeira qualidade, praça de alimentação, camarotes. Então é uma exposição para todas as idades, desde o netinho até o vovô. Estamos todos juntos para comemorar esses 50 anos da Expo Rio Preto, ajudar a valorizar e a resgatar a tradição que sempre teve a exposição. Todos os setores da sociedade foram representados no coquetel de lançamento da Expo Rio Preto, no Harmonia Tênis Clube. A gente tenta, além de colocar os profissionais no mercado com a melhor formação possível, e a gente acredita nela, como também apoiar os eventos, apoiar a comunidade. O Rio Preto é um polo regional de eventos, eventos grandes, eventos importantes. Então a exposição precisa realmente ser fomentada, ser ajudada. Os empresários têm que apoiar a exposição, porque é importante pra cidade como um todo. Temos aí 10 cantores, 10 cantores top, né, sertanejo. Nós temos aí o Brahma, Expo Brahma Internacional, Nelore, Lusitano e outras raças que estarão conosco do dia 2 ao dia 16 de outubro.